Eles são conhecidos por toda a humanidade, desde a época do surgimento do mundo. O maior especialista em gatilhos mentais, são as escrituras sagradas, a Bíblia cheia de gatilhos mentais. São as formas mais tradicionais de você envolver uma pessoa, de você prender a atenção de uma pessoa, de você se conectar. Então elas são usadas para o bem e para o mal, como tudo. Os remédios curam, os remédios matam. Os gatilhos mentais são usados para você mostrar para a pessoa que ela pode fazer algo para melhorar a saúde dela. Ou são usados para vender drogas, por exemplo. Coisas do bem, coisas do mal, os gatilhos mentais são só. Nós vamos usar os gatilhos mentais para trazer a saúde e o sorriso para as pessoas, transformar o sorriso das pessoas. Então quais são os gatilhos mentais que são extremamente poderosos? O gatilho mais poderoso do mundo é o gatilho da escassez. O gatilho da escassez é aquela coisa assim, sabe quando a gente está interessado em alguém e a pessoa está legal e tal. Daí ela pega e dá um gelo, fica dois dias sem responder. Aquilo é o gatilho que a pessoa precisa para poder ficar mais interessada. Ou o gatilho da escassez que é, ah, não tem horário, as agendas são muito solicitadas, tem pouco, edição limitada, somente agora, há coisas de data, promoção do verão, promoção do Halloween, evento de tal data. Então quando você restringe ou data, ou quantidade, ou tempo, ou disponibilidade, você está falando que é para poucos. E aí então isso é escasso. Quando isso é escasso, as pessoas tendem a desejar mais. Então, nos scripts, aonde que aparece a escassez? Quando a pessoa fala assim, ah, eu quero agendar, você fala, que horário que você quer? A pessoa, bom, tem qualquer horário. Ah, mas quais que tem? Não, tem vários. Não, você vai dizer, olha, eu tenho uma disponibilidade aqui, olha que sorte, teve uma alteração na agenda, eu tenho uma disponibilidade amanhã às 17h30. Ah, isso é bem raro, porque as agendas das doutoras são bem solicitadas, essa disponibilidade surgiu, acho que uma paciente precisou adiantar, alguma coisa assim, então a gente tem essa disponibilidade. Desmarcar a gente não fala nunca, um paciente desmarcou, um paciente cancelou, você nunca fala isso para ninguém, nem para o outro paciente, nem para aquele mesmo. São coisas que não falam, porque são coisas que quebram o gatilho da escassez, tá? Então você oferece um horário no início da manhã, um horário no final do dia, que são os horários mais requisitados, ou um próximo do almoço, oferece dois, tá? E aí a pessoa, ah, tá, não, eu preciso de um que seja assim, aí você vai lá e oferece um mais ou menos próximo daquele, lembrando as 72 horas. Mas você pode sempre falar, as agendas das doutoras são bastante solicitadas, o pessoal ligou para desmarcar, ligou para mudar a consulta, você vai dizer, poxa, não tem horário, começa a fazer isso, você vai ver o que vai acontecer, as pessoas vão parar com essa coisa, não tem horário, tem horário lá para fevereiro agora, porque a agenda da doutora é muito requisitada. Então gatilho da escassez é ótimo, e edição limitada, tem pouca, tudo isso, mas para vocês trabalham com a escassez da agenda. Gatilho da urgência. O gatilho da urgência é aquilo que eu te falei, porque para todos os pacientes que clicaram nessa foto da doutora Marina, que enviaram um contato nessa foto, que foi a foto que você mandou, a gente está fazendo essa situação especial até o final do mês de janeiro, apenas. Então você tem que fazer o teu agendamento até agora. O caso bonificado é até o dia 20, aqui quando a gente está fazendo o nosso processo de venda. Aqui a gente realmente tem bonificações, temporadas de bonificações com o Zegis Align. Essas temporadas, a própria Align faz isso para a gente poder oferecer mais, e a gente também transfere para o paciente isso. Tem uma data, os casos enviados até o dia tal, tem uma condição especial. E as consultas agendadas até o dia tal, também tem uma outra condição especial.